Música Desde criança eu tenho uma inclinação, é um gosto específico por essa temática mais obscura, mais bizarra, mais grotesca. Mais tarde eu fui descobrir esse termo, grotesco. Então, desde pequeno, eu orientava o olhar para pequenas catástrofes, um gosto muito atraído pela destruição, por destruir coisas. E é uma coisa que é muito comum de criança, que é desenhar também. Eu acabei conseguindo simular essas destruições, fazer essa coisa acontecer dentro do papel, que aí passou a ser um lugar ileso, tranquilo, civilizado. Bem, bem melhor para viver em sociedade. Música É muita coisinha adequada para o horário. Meu nome é Eduardo Belga. De novo? Eu nasci em Brasília mesmo, passei a maior parte da minha infância em Sobradinho. Várias coisas que eu dialogo, que eu desenho, que eu mostro, tem um contexto muito ligado a essa cidade satélite. A gente começa a desenhar segurando forte, fazendo marcas abstratas no papel, mas ali pelos quatro anos, mais ou menos, eu comecei a me inspirar pelo que eu via na televisão. Eu via robô, super-homem. Eu desenhava muito com vermelho e azul. Nos Estados Unidos, já super-presente ali, né? A gente tem uma lavagem cerebral com isso aí. Eu não sabia que eu podia pegar um desenho, uma foto, e já desenhar olhando para ela direto. Eu achava que era meio que roubar, não sei. Eu tinha que olhar, decorar e depois desenhar em casa com o que eu lembrava, né? E eu lembro de ir na venda, comprar chiclete, alguma coisa assim, ter o pôster lá das tartarugas. Eu ficava contando quantos gomos tinha na frente delas, assim, para quando desenhar, desenhar direitinho, sabe? Tartaruga ninja. Então, é uma forma de estudo, né? Uma forma de estudo que a gente menospreza no nosso sistema de ensino. Então, isso que me fez ter um desenho de memória razoável, assim. Meu foco, na verdade, tem mais a ver com desenho de memória do que ficar copiando coisa. Da infância ainda, eu comecei a fazer uma história em quadrinho com um amigo, o Daniel, e a gente estudava num colégio de freira, né? Então, a gente desenhava as freiras como vilãs, com chifres, assim, e uma r*** saindo de dentro da manga delas, que cuspia ácido. E aí, a gente era os vingadores lá da turma que matava as freiras e tal. Era bem divertido. É, meu pai é ortopedista, eu sempre tive muito acesso aos livros dele de técnicas cirúrgicas, de anatomia. Então, os livros que eu tenho carinho ali da minha infância, mais marcantes são esses livros de anatomia, mais do que qualquer outra... Eu tinha lá algumas coisas da Disney, mas eu não me recordo muito bem. Então, esse aqui que é o meu queridinho que meu pai acabou me dando, né? O atlas colorido de anatomia humana, que ele tem fotos, né? A caveira, essa caveira eu passei a desenhar ela bastante depois que eu comecei a copiar. Isso aqui também é muito onírico, né? É, pra um fim científico, pra poder enxergar estruturas, eles acendem uma luz ali atrás do crânio, mas ele vira uma forma bem, bem de sonho, né? Eu ainda olho pra ele do mesmo jeito que eu olhava quando era criança, assim. Eu não consigo estudar nele, sabe? Aqui tem uma amputação. Esse aqui eu via bastante. Me intrigava essa coisa de ter uma tarja preta no olho das pessoas. Mas tem, né, tem já os meus desenhos aí, os primeiros. Eu até chegar a entrar na faculdade, perto de entrar na faculdade, eu desenhava por conta própria, né? Era uma coisa muito fechada mesmo, assim. Era eu comigo mesmo no papel, meus amigos e tal, mas a gente não tinha internet, não tinha acesso a muita coisa, não tinha livro que ensinava desenho, não tinha praticamente nada. Então, isso é limitante, mas ao mesmo tempo te faz insistir muito tempo numa mesma coisa, né? Numa mesma receita. Houve um português que ele tava contratando desenhistas pra fazerem molduras pra fotografias, né? Então, com motivos natalinos, religiosos e tal. Aí ele encomendava desenhos coloridos a lápis por 15 reais cada um. Eu fiz desenho o suficiente pra dar pouco mais de 100 reais, assim. Eu achei que tinha descoberto uma mina. Até valia mais esse dinheiro na época. Comprei uma bicicleta com esse dinheiro. Deu um problema que eu usei um papel que tinha uma textura muito forte, ele não conseguia digitalizar aquilo pra usar nos pôsteres. Ficou meio revoltado lá, parou de contratar os desenhistas e tal. E começou assim. Quando eu entrei na universidade, eu abri um mundo. Eu tive um professor lá, o Sérgio Rizzo, que ele mostrou essa ligação íntima que existe entre anatomia e desenho. Eu não sabia que isso tava tão misturado, né? E aí com esse professor eu percebi como os grandes mestres já estavam dentro dessa, né? Leonardo da Vinci dissecando, né? E vários outros artistas que eu gosto também. É, o grotesco, esse tipo de trabalho grotesco, né? Isso foi... Eu acho que dá pra começar com uma professora de redação me devolvendo a prova e falando pra mim. Porque eu sempre desenhava na parte de trás da prova, depois que terminava, né? Que é uma folha branca. E aí ela me falou que eu sempre fazia esse tipo de desenho. E aí através de colegas, de pessoas me apontando, né? Ah, você sempre desenha caveira? Ah, você sempre desenha isso aí? Porque pra mim eu só desenhava. E eu achava que eu desenhava toda sorte de coisas. Mas aí com esses apontamentos e com a universidade eu percebi que realmente eu tenho uma predileção por esse assunto. E aí a qualidade do trabalho, nesse sentido, eu acho que começa aí. Quando eu começo a me orientar por esse assunto e por fazer desenho de imaginação e narrativo. Eu conheci a gravura na universidade mesmo. Até então eu não tinha a menor ideia do que era estilo gravura, cálculo gravura. E aí com a Cintia Falkenbach, que eu tomei conhecimento da gravura em metal, de alguns mestres, dos trabalhos do Goya, do Rembrandt. E me fascinou. O tipo de linha que eu procuro é muito vizinha daquilo que o metal mandava. A gravura pra mim é bem experimental. É um jeito de passear por essa origem da técnica. Ela é muito material e indireta. Você tem que fazer vários procedimentos pra chegar num resultado de imagem. Muito parecido com a fotografia analógica. Você vai fazer uma série de coisas na hora de revelar só que você vai saber o que aconteceu. Não é estilo porque é feito com MDF. Então o pessoal que gosta mesmo de gravura em madeira fica um pouco ofendido. Bota na tinta e pressiona no papel e imprime com a colher. Aí você tem uma estampa. Ela impressa só a tinta vermelha e aquilo. E a ideia é que venha também uma tinta preta por fora, que aí dá o cabelo e o resto do rosto da mulher. Ah, isso daí foi ali pra dentro aqui da capa do disco. Tá passando o brilho? Que a ideia é que ela seja bem o vernizinho, assim, né? Essa daqui é uma outra também, ó. Que vem dessa matriz aqui. De um lado a gente tem o preto e do outro lado tem o vermelho. Aqui é mogno, aqui é xilogravura mesmo. Isso daí é scratchboard. O branco é uma linha arranhada. Essa técnica que a gente chama de scratchboard, que é desenho de linha branca. Linha branca é uma limitação material que a gente tem já desde muito tempo e provavelmente nunca vai ser solucionada. É um limite físico do pigmento branco. Ele não consegue ser tão potente quanto o pigmento preto. Então, pra se ter uma linha fina e perfeita, você precisa arranhar a superfície. Foi muito tempo pra eu descobrir isso. Esse foi o primeiro que eu fiz. Tem quase todos os ossos do esqueleto aí, bem detalhado mesmo. Então, é nanquim com arranhões. Essa série toda aqui é feita nesse suporte que eu acho bem legal. A gente é muito acostumado a desenhar num papel branco com linha preta. Então, tudo é luz e aonde você interfere, fica sombrio. Quando é o contrário, a sombra já está instalada. Já é tudo sombrio, tudo escuro. E a sua ação vai ser pra produzir luz. Então, a tendência é que tudo fique mais sombrio mesmo. Clinofobia quer dizer medo de ir pra cama, medo de ir dormir. Eu estava experimentando um pouco desse receio de ir dormir. Eu estava numa conturbação, numa angústia mental danada. Então, eu ficava me ocupando, fazendo várias coisas. E, dentre elas, desenhando bastante. Foi um jeito de conversar com a morte, com a finitude e tal. Foi eu, no meu ofício de desenhar, com uma caveira interagindo, fazendo parte disso daí. Eu desenho caveira o tempo todo, então eu preciso de alguma desculpa pra fazer sentido que ela esteja ali. Aí rendeu um desenho que eu achei bem interessante, é bem emblemático. Ele é o desenho que mais resume o que eu faço. No resultado que eu cheguei, eu gostei bastante dele e quis experimentar na gravura em metal também. E aí eu fiz uma segunda versão, mudei a posição da caveira. Eu fiz mais alguns estudos depois pra fazer uma série, pra fazer um diálogo mais longo, assim, né? Da caveira e o desenhista. Aí eu consegui um prêmio com ela também. O prêmio do Salão de Pinhais. É esse que está ali. O prêmio do Salão de Pinhais. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, são falsas histórias de terror Ou verdadeiras também Porque é meio aterrorizante o conteúdo Mas São personagens clássicos Dos filmes de terror, de horror Na Múmia foi uma Aqui tem uma bonequinha Para montar a Múmia Eu vi na internet um rapaz Que ficou entediado em casa Ele montou uma boneca para ele Do nada E aí tinha as fotos E a narração dele E foram as fotos mais engraçadas Que eu já vi na minha vida E aí eu quis fazer Uma Múmia feita a partir De um esqueletinho desse daí Que na verdade é uma espécie De real doll caseira Foi publicado pela editora Narval, Caxalote Tem a continuação Do Lobisomem à Múmia Que vai ser o Frankenstein O Drácula Espero terminar isso em breve Então, eu trabalhei com publicidade Por um bom período É o que pagava melhor Mas era um tanto frustrante Pela falta de um trabalho autoral E eles querem coisas muito específicas Você não tem muito espaço de trabalho Para mim começou a funcionar melhor Quando eu fui para o editorial Onde você tem mais liberdade Então eu comecei na revista Época Era época negócios Desenhei umas caveiras com ponta de prata Eles acharam interessantes Aí me encomendaram Uma série de ilustrações Para uns textos Que eu não consigo nem imaginar Do que que era Mas funcionou Ficou bem legal Eles gostaram Deu um resultado bom E foi a primeira vez Que eu tive algo publicado em revista Fui bastante na editora Abril Deixei portfólio Deixei portfólio Mostrei caderno Mostrei várias coisas Eles demoraram bastante Na mesma imagem Os principais eventos Da biografia dele Estão lá representados E aí é um lado Que também é contraditório Apesar de ser uma coisa Que tem a ver Pelo grotesco Eu não acho interessante Vangloriar Os assassinos Às vezes a gente chocava com isso Às vezes eles queriam Uma visão um pouco mais publicitária Do assassino do caso E eu queria mostrar ele De fato Como um ser humano Perturbado Quando eu vou dar palestra Alguma coisa assim Sempre tem alguém Que reconhece Por esse trabalho Que já faz alguns anos Que eu não faço Música Música Pronto Surou pra colorir Então pegou esse bonde aí Dos livros pra colorir Foi uma ideia Que surgiu antes Da Bebel Bebel Abreu Da Bebel Books Aí ela convidou vários artistas Eu fiquei muito honrado De participar Tem Laerte Fernanda Guedes Adão Santiago Mourão Tem a galera aqui De Brasília também E aí são páginas Que são destacáveis Aqui tá o que eu fiz Junto com Gabriel Góes A gente fez em parceria O que seria o paraíso Do homem-bomba A gente tem aqui Várias Mulheres de burca Nuas Se relacionando Com as partes De um corpo morto De um homem-bomba E a nossa frasezinha A gente Todo mundo pode colocar Uma frasezinha no final Era Morte aos cães infiéis Aí tem esse catálogozinho Que eu achei lá Encontrei no Cebinho Que tem várias imagens Dessa galeria italiana Galeria Borghese Imagens sacras Os retratos E tudo E aí eu gosto de interferir Vindo com cores mais claras Com brancos E depois com caneta esferográfica É uma coisa muito primitiva Assim Que todo mundo já pegou Um panfletinho de político Botou um bigode Você desenha Você desenha o que Você tem que desenhar ali Não tem muita regra Às vezes eu uso Tinta nanquim também Bico de pena Guache Esse aqui é arranhando Deu pra fazer uns pontinhos Um pontilismo Já gerou essas criaturas aí Não é uma inclinação inicial Que eu tive Essa de Ah, vou ser professor e tal Foi uma coisa que surgiu Por um convite Eu achei que eu não dava conta Eu encarei o desafio E teve bons resultados Rendeu bem Eu sou professor da UNB Eu dou as disciplinas De desenho 1, 2 e 3 Introdução à gravura E anatomia artística Aí na anatomia A gente tem a chance De desenhar ossos reais Quadril A gente tem um tipo de quadril Quando você vê real Ele foge um bocado Desses esqueletos De borracha Então são disciplinas práticas De desenho De gravura É um trabalho Muito bom Eu faço com muito prazer E é muita sorte De achar um trabalho E estar na universidade Não existe O curso de arte é muito peculiar Ele não produz artistas Ele não pretende Que entre uma pessoa E que ela se forme um artista Não é possível Não é possível se ensinar A arte desse jeito Ele é um ponto de encontro Ele funciona Para a característica Artística da cidade Isso é nítido É fácil de perceber Como a relação Que os artistas Relevantes da cidade Tem com a universidade Então ela fomenta Ela é positiva Ela produz Mas infelizmente Não existe uma receita Didática Que vai produzir um artista O curso de arte é muito importante Aí eu desenho essas coisas todas Mas sem essa Eu não tenho esse passado trágico Eu não tenho nada trágico Minha vida foi bem tranquila Na verdade Não tenho muita história Não tenho guerra Não tenho nada Não tenho família toda morrendo Se matando Se odiando forte Nem nada assim Então pra mim é realmente É um símbolo É um jeito De trabalhar num lugar Completamente pacífico E civilizado Que é De inventar história De construir história Eu tenho uma especulação Incerta ainda Que isso É uma Catarse É um jeito de Livrar Da maldade real Eu acho que desenhar Eu li no livro do Mutarelli Recentemente Que ele fala Que arte Não é cura É tratamento Então Eu acho que tem a ver Com isso ainda É a minha muleta É o meu jeito ainda De lidar com esse Esse lado primitivo Violento Perverso É um jeito De gastar Essas energias Sem Sem Por um lado Autodestrutivo Ou destrutivo Externamente Acho que é um jeito De levantar O constrangimento Também Você passa a saber Que isso existe Que isso é primitivo Então Que diabo Que você vai lá fazer Acho que é Uma das coisas Eu preciso ainda De mais Comprovações Para a coisa acontecer É propostão Nesse meio de Eduardo Belga Tipo uma p*** Aí também A maldade Está nos olhos De quem vê A maldade Até a próxima Tchau Tchau Já